Hoje temos aqui um dois em um. Isto que está aqui é um scanner e uma webcam em simultâneo. Se olhares para o meu ecrã, então já vou ver esta folhinha da Wikipedia do Algarve em inglês, porque a seguir eu vou gravar um vídeo em inglês, e conseguimos fazer cenas muito giras, como por exemplo, se eu for aqui ao scan e carregar aqui neste que é o manual, eu já te mostro o automático, e se eu quiser, ok, só quero esta parte que está aqui, carregar aqui, pim, já está. E tu consegues ver no meu ecrã que ele conseguiu tirar isto. Se eu quiser, depois faço o reconhecimento de texto, e ok, copiar tudo e posso colar no Word, Excel e por aí fora. Mas dá para fazer muito mais coisas. Uma das coisas que dá também para fazer é, se tu tiveres a fazer a scan e precisares de imprimir alguma coisa, então não te esqueças de visitar o site da forprint.pt, onde vais encontrar consumíveis apreses, espetaculares, e com uma qualidade muito boa. Para além disso, tens um cupom desconto que é robert3, vai-te dar 3€ de desconto. No entanto, no mês de março a forprint está a fazer um desconto de 10% sem mínimo de compras. Portanto, vê aquilo que te compensa mais, e o importante é experimentar os tintes da forprint, porque depois, se experimentar, já não vais querer outra coisa. Agora, vamos olhar aqui para o Caesar Fancy S Pro. Muito rapidamente, dentro da caixinha vem o quê? Vem isto, vem um adaptador USB tipo A para USB tipo C, e basicamente é isso. A nível de ajustes, tem aqui umas coisas muito giras que eu quero partilhar contigo. Para já, ajuste em altura, ele faz assim, consegues recolher assim, portanto fica muito slim se estiveres numa secretária, num cantinho que tu não queiras, que atrapalhe nada. Para além deste ajuste, nós podemos colocá-lo assim, esta parte aqui da webcam pode vir para cima, portanto eu posso transformá-lo, ele está em scanner, assim, e depois de repente tu viras para ti, e está em webcam. E se tu olhares agora ali para o meu ecrã, aquilo que acontece, para além de eu estar fora da frente, deixe-me tirar isto daqui, e vamos até sair do scanner, vamos para display, está de cabeça para baixo, porquê? Porque eu estava a fazer scanner, mas se eu carregar aqui neste botãozinho, olha, já não está, está direto, e depois só preciso me enquadrar, até estou a ser párfego. Eu posso puxar aqui o ajuste para cima, e se calhar assim já está, já está a ser em quadrado. Portanto, existe aqui uma série de ajustes que fazem todo o sentido e ajudam. Neste momento, está as letras para baixo, então eu carrego aqui e faz os 180. A nível de botões, temos aqui a focagem automática, tens aqui a exposição, podemos aumentar ou diminuir. Temos aqui também um LED, em que eu posso carregar, se a luminosidade for pouca da sala onde eu estou, ele tem três níveis, e tu consegues ver aí se eu não colocar a mão à frente, primeiro nível, segundo e terceiro. Portanto, poderá ajudar. A nível de ajustes, basicamente é isto que nós conseguimos fazer, e eu vou colocá-la assim, e assim. Fica assim para poder partilhar aqui umas coisinhas contigo, mas a nível de webcam, se estás curioso com a qualidade, se serve para ti ou não, olha aí. E agora em modo webcam com a Caesar Fancy S Pro. Estamos a gravar a 1080 a 60 frames por segundo, no entanto, quando fores ver este vídeo, será 4K para 25 frames por segundo, o que significa que vai haver aqui um upscale. Mas pelos testes que eu tenho vindo a ver, parece-me a mim que, como o webcam principal, talvez não seja o mais indicado, mas tendo este duplo propósito de fazer scan a documentos e depois, se eu quiser fazer uma videochamada com uma qualidade que me parece melhor até que a do meu portátil, então não está mal de todo. Mas diz-me tu lá embaixo nos comentários o que é que tu achas. Ok, agora vamos olhar aqui para as funções que nós podemos ter. Para além de fazer scan, ele é muito útil para aquelas pessoas que precisam de partilhar um tutorial, precisam de partilhar um guia, se estão a fazer um live stream, por exemplo, e querem uma ajuda. Porquê? Porque eu posso simplesmente dar, e se calhar é mais fácil de mostrar aqui no meu ecrã, tenho aqui uma folha, mas podia ser outra coisa qualquer, eu podia ter aqui um comando e estar a explicar, olha, este comando leva pilhas AAA, aliás, leva duas pilhas AAA, etc. Tem, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Portanto, eu posso fazer este tipo de vídeo, ou então, algum vídeo com um tablet ou mais explicativo e tenho aqui várias ferramentas no software que podem ajudar a isso. Por exemplo, eu posso clicar aqui na caneta e posso fazer aqui uma série de alterações. Tenho aqui estas ferramentas que me permitem rapidamente sublinhar, riscar, sei lá, aquilo que eu quiser, e depois, para além disso, temos aqui alguns ajustes. Eu posso escolher o tipo de traço, eu posso escolher a largura do traço que eu estou a escrever, se eu quisesse uma coisa maior, ou então posso também utilizar aqui a transparência e fazer uma coisa mais soft. Portanto, tudo o que é a ferramenta descrita está aqui, a nível de lupa, se eu quiser, ok, deixa eu ver quem é que estava na praia neste dia ali, olha o Zé estava lá, brincado. Mas pronto, temos aqui umas ferramentas que poderão ser úteis ou não, dependendo do tipo de trabalho que nós fazemos. Isto tem mais a ver com o display. Ele está a 1080p, 60fps, pode ir até 4K para 15fps, a gente já vai ver a diferença. Para além disso, temos aqui mais umas ferramentas, há aqui uma que poderá ser interessante, aqui é o Mask, eu não vejo assim muita funcionalidade para isto, mas poderá ter, em que eu posso dizer assim, ok, eu quero só esta área e esta, por exemplo, e o resto fica assim sombreado. Se eu carregar aqui, ele vai-me tirar um screenshot, ou faz-me um scan muito rápido, estás a ver, fica aqui uma espécie de marca d'água, portanto poderá ser útil. Temos este modo e temos este modo que é exatamente o inverso. Se tu quiseres tapar alguma coisa, então podes fazer assim e podes fazer mais largo ou mais fininho, poderá ser útil. Depois, para além disso, temos aqui uma ferramenta que é o Picture in Picture. Por exemplo, neste momento tu estás a ver que eu estou a explicar uma situação qualquer aqui, estou a dizer, olha, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e está lá a minha trombinha ali através da webcam do portátil. Neste momento estou a utilizar a webcam do portátil e aqui o Caesar com um scanner para live preview. Portanto, temos aqui estas opções. Depois, aqui em baixo, vamos então ter as opções de gravação e de scan. Aqui não é bem scan, é mais uma fotografia, em que quando eu carrego ele tira uma fotografia do que está aqui. A gente já vai ver a diferença entre scan e fotografia, porque ele está-me a apanhar a mesa e não é isso que eu quero quando vou fazer um scan de um documento. Portanto, vamos apagar isto que está aqui, que isto já não faz falta nenhuma. Depois, aqui deste lado, ainda temos algumas correções que nós podemos fazer. Aqui a nível de zoom, se bem que vamos perder alguma qualidade, mas poderá ser útil para mostrar alguma situação. E depois temos aqui também a rotação, que nós conseguimos fazer aqui e conseguimos fazer também aqui no próprio dispositivo. E depois correções de que estão. Se tu tiveres numa zona que não está bem alinhada, tu podes corrigir aqui. Podes inclinar mais por um lado, ou podes inclinar mais por outro, dependendo. Ou então, exatamente aqui deste lado. Isto tal e qual como se fosse um projetor, por exemplo, em que às vezes não está bem direcionado para a parede e então temos que alinhar aqui. Portanto, a nível de ajustes é isto. Se formos aqui à parte da webcam, temos aqui a resolução, em que nós podemos utilizar qualquer uma destas que está aqui. Tens depois aqui frequências, frame rate, temos focagens, tens estas coisinhas normais de uma webcam. A nível de resolução, se eu estiver a trabalhar com documentos e se estiver a tirar fotografias destes documentos, eu escolheria esta resolução assim. Se for que é 4K, por exemplo, eu posso ir já para lá. No entanto, aquilo que vai acontecer é que só temos 15 frames por segundo. Portanto, se for em vídeo, tu estás a ver que ele faz assim uma pausazinha, porque são 15 frames por segundo. É pouco para o nosso movimento. Estamos a falar no mínimo de 24, 25, que é aquilo que a gente utiliza em Cinematic. Este vídeo, por exemplo, é 4K para 25 frames por segundo. E aqui estamos apenas com 15 frames por segundo, o que é pouco, mas depende daquilo que nós estamos a fazer. No entanto, se formos passar aqui para o lado do scanner, aqui sim faz sentido utilizarmos o 4K. Eu vou-te já mostrar porquê. Neste momento estamos a 1080 e ele para já faz assim um crop elevado, não me consegue mostrar a folhinha toda, não a ser que eu virasse assim a folha deste lado. Assim podia ser. Uma das coisas que eu posso fazer aqui é, se eu carregar aqui no scan, o que é que ele vai fazer? Ele vai tirar um scan, mas, ao contrário daquilo que fez ainda agora, que me apanhou aqui um bocado da mesa, se nós formos ver a imagem, a imagem está só mesmo o documento, portanto, isso é muito top e é a principal diferença entre o display e o scan. Mas já estava-te a dizer que está assim, se eu alterar a resolução para 4K, que está aqui, e colocar no máximo, o que é que acontece? Ele já me apanha a folha toda mesmo, assim faz um quadrado completo e aí depois... Ah, eu estou aqui a endireitar, mas eu não preciso endireitar, eu posso tirar assim e se eu tirar aqui um scan, ele vai-me conseguir tirar a folhinha toda sem stress nenhum. Por acaso, até ficou aqui um bocado de stress, não me apanhou esta zona, pois não me apanha porque não está lá. Mas o documento esse ficou direitinho. Eu depois até posso fazer outra coisa, que é chegar aqui e dizer assim, ok, eu quero copiar este texto e copio, sei lá, aqui uma parte qualquer e coloco no Word ou outra coisa qualquer que eu queira. Portanto, esta é uma das funções que ele tem. Uma coisa giro também que ele tem, é se eu colocar aqui esta página, e deixa-me apagar estes dois documentos só para não fazer confusão, se eu chegar aqui, posso dizer assim, olha, quer automático. E ele no automático, o que é que ele vai fazer? Ele vai tirar um screenshot, eu vou mover aqui, que é para ele saber que eu mexi a página, tirou. E eu a seguir coloco aqui outra paginazinha e ele tunga e depois coloco outra. Imagina que tu estás com pressa para tirar scans ou fotocópios, seja aquilo que for, e pumba, 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 eu vou tirar aqui do automático senão ele continua a tirar. E isto para dizer que consegue fazer aqui um trabalho muito fixe, é claro que eu só tenho duas páginas, portanto ele tirou a primeira, tirou a segunda e depois tirou a terceira ou a quarta outra vez, mas conseguimos fazer este trabalho que está muito top. Para aqueles que querem tirar scans de uma série de páginas de uma forma simples, sem ter que abrir tampa, sem ter nessa aqui, é útil. E para além de páginas, é claro, eu posso colocar aqui livros. Tu estás a ver o arrasto, quando está em 4K, faz este arrasto que é das tais 15 frames por segundo. Se eu quiser tirar fotocópias de livros, só para teres ideia do resultado que pode ficar, eu posso carregar aqui, como aquela página está dobrada, é possível que não fique assim nada do outro mundo, mas chegar aqui, pumba, consigo tirar. Esta ficou um bocadinho demais, a iluminação aqui no escritório se calhar está demasiado. Mas a gente também pode fazer aqui um ajuste que é menos posição, digamos assim. E depois eu chego aqui e tiro, e deixa lá ver como é que esta fica. Fica um bocadinho melhor do que a outra, não muito melhor, mas ficou um bocadinho melhor. É claro que isto, quanto mais direita tiver a página, melhor. Eu se calhar aqui, deixa de tentar fazer assim, manual. E no manual vamos fazer esta parte e colocar aqui. E eu até posso fazer outra coisa, que eu posso escolher, já agora, isto é a primeira vez que estou a fazer dois em simultâneo assim. Se eu carregar aqui, ele vai-me tirar exatamente, já, tira-me os dois, tira-me este, que foi aquele que eu escolhi da página inteira, e depois da imagem que não ficou sem grande coisa, porque ela até está um bocado empanada. Mas está a agir a possibilidade de, com um clique apenas, eu poder tirar esta imagem aqui, e por exemplo, este texto aqui, Quinta dos Vals, não sei se conheces, se não conheces, é um sítio topo de ir lá. E carregar aqui no Scan, tcharam, e nós conseguimos tirar a imagem, e conseguimos tirar aqui este depois. Mais uma vez, a nível de texto, se nós quisermos, podemos fazer o reconhecimento do texto, e copiar, até podemos traduzir e por aí fora. Já agora estou a utilizar em macOS, mas tu tens disponível para Windows também. Depois, ainda aqui no Scanner, temos QR Code, temos Barcode, temos aqui os filtros de cor. O cor, eu por acaso tenho estado a ser uso, porque se eu carregar, vamos tirar daqui, vamos tirar daqui, e vamos fazer assim, vamos tirar um em cor, eu parece-me que ele tira melhor quando está assim do que em automático, já, está melhor do que em automático, portanto desculpa lá o resultado, e se eu quiser um QR Code, por acaso tenho aqui um de T-Smart, eu vou colocar primeiro aqui esta parte, se eu quiser fazer scan, chego aqui, pau, tiro o scan, e olha lá, já está, pronto. Tirei o scan de uma fotografia, de outra situação qualquer. Mas, se eu quiser um QR Code, eu chego aqui, carrego em QR Code, vou colocar ele mais centrado, e ele diz, olha, copiei para o Clip Port, ok. Eu chego aqui ao Clip Port, e vou até o Google, até o Google, não, até o meu Chrome, por exemplo, e paste and go, e ele copiou exatamente a página que estava no QR Code, portanto, basicamente a nível de software é isto, depois a nível de fecheiros, é isto que está aqui, ele vai te dando o histórico, diz qual é a página, a pasta onde ele está, eu tenho estado a gravar aqui no desktop, como tu viste, que é para ser mais rápido e te poder mostrar, portanto esta informação que está aqui, nada do outro mundo. Temos, no entanto, aqui uma rodinha, em que mostra as opções, tem a versão, tem a língua, que tu podes escolher as várias línguas, tem fotografia, qual é o formato, onde é que vai, vídeo, qual é o formato, tipo, onde é que vai, e shortcuts, que a gente pode também alterar. E basicamente a nível de software é isto, basicamente a nível de scanner e de webcam é isto, se é para ti ou não, não sei, eu vou voltar a colocar aqui a saninha do Algarve, até porque vou gravar em inglês a seguir e queria qualquer coisa que tivesse em inglês que é para a malta conseguir ver que as letras estão ao contrário ou não estão ao contrário. Vou falar ao contrário, eu acho que não te mostrei que eu consigo rodar aqui, se quiser, esta coisinha, e ele agora ficou com a exposição um bocadinho mais fraca, se calhar vou subir aqui, mas por qualquer motivo, se tu quiseres rodar, porque o documento não sei o quê, Xana, se já tinha mostrado, desculpa, se ainda não tinha mostrado, então fica aí. Espero que o vídeo tenha sido útil, para tentar perceber se é isto que faz falta no teu setup ou não, se for espetáculo, se não for e se o vídeo tenha sido útil, não te esqueças de deixar aquele thumbs up alguns por ali. É muito agradecido aqui deste lado, o meu nome é Roberto Jorge e como sempre, vemos no próximo.